Agora temos este Rhino, que eu espero não me tramar aqui também. Capanga. Ok, purificar, é o mesmo do coiso, personalidade explosiva e relacionamento à docência. Nada extremamente mau, eu de certa forma tenho a fúria de outros especial, mas espero não precisar disso. Agora vou ter cuidado. Espero não ser apanhado ali por um ataque do corno, literalmente. Pronto. Agora sim. Pronto. Para lá ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho esta fúria. Agora sim. Agora faz assim. Pronto. Pronto. Olá, Satsui. Seja vindo aqui à live. Não sei se és mesmo espanhol por causa do hola. Mas seja vindo aqui à live. Neste momento eu quero ver se melhor aqui a minha performance. Porque tem sido muito a má. E ainda vamos na primeira missão. E... Oi. Não me assuste, Rhino. Não me assuste, Rhino. Mas a performance foi muito a má. Mas conseguimos completar a primeira missão. Vamos lá ver. Yep. É já alvoa-se. Só rever. Cabragem de armadura. Vulnerabilidade corrida, mas não tem nada de poder. Portanto... Podemos tentar levar o Terax apesar da pouca vida. Isso não conseguido. Vamos o Doom. Não vem no meu pato. Portanto esta outra acho que não é complicada. Então vamos começar com o Terax. O pior é o Unbockable final. E portanto a ideia é guardá-lo de ser especial. Por essa parte. Pronto. O que? O Mau. Ai ai ai. Pois. Talvez me ajudassem a melhorar também. Eu vou ter que usar isto senão morro já. Eu vou ter que usar isto senão morro. Para? Ai ai ai! Não! 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 Jogo bem, mas depois tens isto menos assim, Marco. Mas pronto, não vamos usar mais itens. Não é só mesmo tratar aqui do resto do estado invernal. E concluímos o primeiro capítulo já. Ah! Esqueci-me! Quando acabou o final e... Ai ai ai! Vá, usa! Usa! Usa o teu primeiro, vá lá! Obrigado! Usa o teu primeiro! Obrigado! Não queres vir? Ah pois eu tenho a armadura agora! Tinha a armadura! Estava a queimar o poder dele! Também servia! Portanto, chegámos ao Electron! Eu primeiro vou gastar os outros campeões que estão com... Ainda com vida! Antes de usar... O... O toupeira! Assim poupar alguns itens e se conseguir já matá-lo... Menos mal! Não é assim! Por que que eu falo? Não é literalmente quando eu falo! É quando eu conheço! Me! E aí! Vai lá! Vê como o meu pulgar tá me a doer agora. O meu navio mortal não é para aqui mas, vamos fazendo moça, igual como já não temos a sinergia e não temos as cabras de armadura, pronto, fazemos a ultima moça, pronto, alô Rafa, seja bem vindo aqui ao live, estamos neste momento na terceira missão, vamos ver se derrotamos, agora é só sentar no bloqueio, se eu quiser, mau, pronto, e convém ter bastantes também massas, ou convinha que ele usasse primeiro, obrigado. Ok, vamos passar o carnificina pelo menos. Estão emprunteis, pois nós temos o ano, mantém tem que aproximar Industry. Isso, isso... Isso, isso... Um ano tra... Não consegui parar, será que pelo menos vamos gastá-lo, não é para aqui, mas pronto. Faz, faz, pelo menos a primeira parte faz, acho que a segunda já não, mas parece-me estar a vida ainda na mesma, portanto não sei. Já não foi tempo, já foi metade da vida, neste momento vamos com uma hora já de live e vamos chegar agora ao meio do evento, vamos lá ver. Não convém usar o primeiro contra o Electro. Pronto, atinge o bloqueio. Vamos já ver se me aguento, tenho regeneração. Temos este Sr. Drax, que não tem nada de especial, portanto eu vou tentar levar o toupeira. Não tem nada que impeça de levar o toupeira, mas claro, tem coisas que beneficia de ser o vaso ou o doom, mas vamos começar com a toupeira. Ok, não me assusta assim Drax, eu aqui posso fazer isto. Pronto. Pronto. Já não és o Electro, portanto estou bem. Posso fazer assim. Faz assim. Pronto. Obrigado Wesley. O meu problema é mesmo com ter ainda bastantes erros, mas não está muito mal, pelo menos. Eu pensei que me faltaria, por exemplo, campeões para usar e mesmo assim com o Electro se faz-nos bem sem ter, ou neste caso, tem campeões que fazem contacto. Agora, vamos fazer assim. Responde este choque. E vamos fazendo ataques pesados. Isso. E uma coisa boa é que o choque acumulou, portanto, estamos indo. Portanto. Isso mesmo. É porque nesta bota aqui não há nada contra a toupeira, portanto eu consigo essa farsa aqui bem. O que é que eu falei? A sério. Mas estou a falar. Mas estou a falar. É literalmente sempre que eu falo. Eu sei que o Morningstar não é forte, mas vamos pelo menos usá-lo. Eu vou tentar fazer corridas, portanto vamos fazer assim. Vai, ai, ai, ai. Vai, né? Não, eu já, eu literalmente já não é Primeira, nem será a última Que eu literalmente no momento em que eu falo algo Sobre a minha performance Já até aconteceu em vários lives também Mesmo, portanto dá para ver os momentos Em que eu literalmente mal falo Tá, é ido bem Ups, é logo, literalmente, no momento Vamos fazer assim Pronto Oi, já fui Também olhei já no nickinho de vida Como assim aguenta mais tempo do que eu estava a pensar Para Isso Para Para Agora Agora Preciso dizer alguma coisa Acho que não Literalmente terei 25% de vida dele Com o campeão Arranco 1 ou Arranco 2 Que ela está Com 198 golpes E sobrevivi Agora senhor Daredevil É que eu estou com um bocadinho de medo Eu tenho risco biológico Tenho a parte da corrida Portanto o primeiro campeão que eu vou testar é o Therax Não sei se vai correr bem ou não Mas eu tenho ataques pesados Impossíveis de dar counter Mas é agressivo Portanto vamos tentar assim Eu convinha que ele usasse mais o segundo especial Que é mais fácil de tratar Do que o primeiro Ah você tem no bocadinho Fiz porcaria Fiz porcaria Porquê que eu sentei no bocadinho Eu esqueci-me disto Eu esqueci-me desta interação Agora na atualização Que a fantasma já não resulta para aqui Eu próprio mencionei Na malata Para ver se não esqueci Eu esqueci-me Agora claro O toupeira também não vai conseguir Safar aqui muito bem Mas vamos tentar dar o máximo Que eu não é que seja imune A dubitações Mas Bora vá Ver o choque Ah agora eu entrei no franzi Porquê que eu entrei no franzi Ah Bora vá Terax Esse é o salvador da patria Bora vá Temos 275 mil de vida ainda Para tirar A sério Para bloquear Para bloquear Para ser agressivo Não é bloqueares Faz assim E pós Pós segundo Que é mais fácil Tratar Pronto Agora deixei O Da cara Não era assim Ai 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 Pronto Já empurramos Para metade da vida Menos mal Pô já estava à espera Já estava à espera Mas o Terax É a chance Que eu tenho aqui E teria trazido Se calhar O campeão Que não A fantasma Barra vespa Tem que ter cuidado Com O buque dele Sendo que vai ser Posteria agressivo É a chance Ai 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 Eu vi que eu buqueio Eu ia ter atacado mais Pensava que não ia o pôr ainda Uh, deu tempo suficiente Não, a sério Vai, vai Vai Acabei totalmente a última missão Depois disto Isso Bora Também tem que usar a voz Se calhar na próxima eu faço isso então, Marco Fiquei atacado mais Pensava que eu não consegui ainda Vou ficar muito na parede, mas tenho o segundo especial pronto Vamos fazer assim Já estava à espera Mas já só tinha o instrutivo Salvo-me Não me assuste assim Ai, ai, ai Tive um bocadinho de sorte Agora Agora Não acertes no bocadinho dele Acaba, acho que eu vou fazer a mesma rasquinha Isso Isso Está feito Falta uma missão Falta uma missão, malta Esta é a música dos ataques Do Madhoker Fantasma Cosmico E é a perfeita música para chegarmos ao boss Bora lá Senhor Joe Fixit, o último boss Da variante, só para verificar Carries de armadura Tanto de energia, se tivesse fraqueza No bloqueáveis, regeneramos E ele tem tendência do primeiro especial ainda por cima E a retaliação Mas vamos começar com o Doom Vamos começar com o Doom Eu tenho tendência do primeiro, mas E tem a proeza E se ele com o braço também ajudava Só tem que vamos ter a regeneração Mas isto não ajuda Agora não convém Vai Agora tem cuidado Eu sei o que estou a fazer Só preciso ter um bocadinho mais de calma Leva aqui alguns golpes no No bocadinho Não O que convém é que ele Isso, obrigado Bora Bora lá Vamos tratar deste seu Fixit Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco O que posso fazer é isto É que não posso fazer a rotação normal do Doom Porque quando eu uso depois o segundo Um, dois, três, quatro, cinco Quando eu uso o segundo Ele vai ganhar mais outra barra de poder Mas Uma coisa boa É isto Quando eu estou com a aura Quando eu estou com a aura Ele não ganha pedidos especiais Portanto espera mais um bocadinho Fui mais acerto Agora vai Se eu estiver cuidado posso fazer o que eu estou com a mão do Doom Um, dois, três, quatro, cinco Por exemplo eu vou agora Tenho quase duas Mas como eu não ganho a poder de eu ter a aura Posso fazer isto à vontade Não esqueci dessa interação Não me assusta assim Não me assusta assim Ok Vamos ter que voltar com o segundo O segundo primeiro Bora Espera mais um bocadinho Espera mais um bocadinho Vai lá Bora Só vou Para terminar em grande Só vou Ao último boss da Varenceis Está feito Varenceis Primeira Computamentação De certa forma está feita As Música 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 Música